Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui, mano, pra jogar Vampire Survivor no Rafa Joga. Então deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, pelo amor de Deus, arroba Rafa Nunes, tá na descrição. E agora sem mais enrolação, mano, vamos jogar este jogo delícia que eu instalei, já gravei pra DICE, vou gravar pro Rafa Joga. Então, mano, se liga só, ele é bem simples, o negócio, a gente tem que sobreviver, conseguir gold, a gente consegue ver as conquistas. E, mano, o negócio é muita coisa, aprimoramentos que a gente consegue comprar, tipo, pelo valor, a gente não tem nada, na verdade, que a gente consiga. É 224, mais barato, ó, a gente tem 221, enfim, né, mano. Vamos iniciar aqui, ó, eu tenho só o Antônio, tem várias outras classes, mas, né, a gente pode comprar aqui, ó. Ah, a gente consegue comprar já de cara. Enfim, mano, tem a... Projéteis ficam 10% mais rápido a cada 5 níveis, ganha 10% a mais de dano a cada 10 níveis. Cara, vamos começar com Imelda. Ai, que Imelda. Olha aí, ó, o Vral. Cara, simplesmente, agora o Rappão tá, tá como? Cara, já conseguimos, ó, chicote. Ó, Rural. Tô todo numa rateada, né? Vamos lá. Vou pegar coisa que eu não peguei da última vez, né? Peguei a Bíblia. X-Match. Olha aí, mano, vai ficar... Armas disparam mais projéteis. Vamos lá. Já era. Vamos abrir o baúzinho. Nosso primeiro baú, galera. Vamos ver o que vai vir bem. Lembrando que a primeira vez que eu joguei, eu consegui 12 minutos, mano. Eu consegui outra Bíblia, mano. Beleza, uma Bíblia extra. Vai ficar girando uma Bíblia, então. Caraca. Olha isso, moleque. Agora eu quase consigo ficar parado, moleque. Nossa Senhora. Eu solto fogo agora? É isso mesmo? Ah, era só um tempo? Ah, pensei que era tipo o Ad Eternum, tá ligado? Mano, gostei, gostei. Olha isso, papai. Caraca, que poder foda, véi. Então vamos pra, vamos pra, vamos pra. Nossa, reduz a carga das armas em 8%. Cara, dispara um Projeto S em todos. Cara, eu não sei quantos Projeto S eu posso ter, hein. Mas, mano, eu tô me sentindo muito poderoso. Caraca, moleque. Gente, na moral, o negócio aumenta o dano causado em mais 10%. Olha isso, papai. Olha isso. Te mete. Eu tô me sentindo poder, véi. Bombardeia em formato... Bombardeia. Uma bomba, uma pomba, tá ligado? Cara, reduz o caráter em mais 10% a dano. Cara, tem uma pomba, tá ligado? Então eu vou no poder da pomba, véi. Cara, na moral, o poder da pomba... É muito forte, véi. Ai, papai. Cara, acho que essa aqui é a personagem, mano. Essa é a personagem que a gente vai... A gente vai conseguir fortunas, mano. Na moral, olha isso, véi. Muito rápido, véi. Muito rápido. Cara, eu nem sei o que tá acontecendo na minha tela. Pelo amor de Deus. Alguém me explica. Mano, dano... Spara em um inimigo aleatório e causa muito dano. Beleza. Tô pegando uns negócios que causam muito dano, ó. Eu já tô no nível 14, galera. Eu tenho que pegar uma vida. Eu tenho que pegar uma vida aqui, hein. Cara, eu tô me sentindo o poder, véi. Já era, já era. Fiz um negócio ali. Não me perguntes. Cara, simples assim, ó. I got the power. Cara, eu tô me sentindo muito poderoso, mano. Eu vou pegar um negócio aqui. Eu não sei o que que é isso. Caraca, mano. Mano do céu. Aumenta a vida máxima em 20%. Disparo no projeto essa área. Caraca, moleque. Já era, já era. Vamos abrir aqui, ó. Bauzinho, mano. 5 minutos a gente tá nível 16. Arregaçando geral, véi. Cara, eu ganhei. O que que faz esse negócio? O que que faz? Vamos ver. Dano de base aumenta em 10%. Nossa, eu tô muito poderoso. Um projétil extra. Agora, mano. Agora eu tô a Beyblade aqui, ó. Cara, eu sou a Beyblade, véi. Olha isso, papai. Chama de fraco agora. Chama de fraco. Caraca, moleque. Não é possível. Isso aqui é muito apelão. Gente, na moral, deixa muito like, véi. Que isso? Dispara mais um projétil extra, mano. A velocidade da arma aumenta. Ah, gostei, hein. Caraca, véi. Olha isso, moleque. Pô, na moral. Vamos bater o nosso record, hein. Cara, só quando eu morrer, véi. Vou acabar esse vídeo. Eu tô curtindo demais jogar isso aqui, hein. Tá nem zoeira. Cara, eu tô gostando demais desse jogo, véi. Cara, olha isso, véi. Agora, agora eu dei uma rateada. Tô na moral, véi. Upa de nível, upa de nível. Pelo amor de Deus. Caraca, um projétil extra. Agora sim. Agora a gente tá... Meu Deus. Motherfucker, bitch. Vai, vai, vai. La Bíblia. La Bíblia, vai. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Reduzindo os danos. Tá, beleza. É isso aqui. Cara, eu não sei o que tá acontecendo às vezes, véi. Simples assim, tá? Tá. Cara, atravessa o inimigo a mais, aumenta a vida máxima em tantos porcento. É isso aí. Cara, eu tô muito potente, poderoso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, meu Deus. Abra caminho. Caraca, moleque. Tá, vamos lá. Calma, calma. Dá um tempinho de pensar. Efeito da Bíblia do Rei. Dura mais 5 segundos a mais. Dano de base aumenta 10%. Velocidade de base aumenta em 20%. Cara, vamos... Dano de... Dano. Velocidade, mano. Velocidade dos ataques. O que a gente precisa é de velocidade, né, mano? Não é nem de... De churuminos ali, um negócio. Vai precisar achar comida agora. Crítico. É, eu vou morrer. Comida. Calma lá. Quem disse que eu ia morrer? Acho errado, otário. Puta grilo. Mano, 10 minutos, papai. Tá, gente. Eu juro que eu achei que ia ser um pouquinho mais, né? O outro deu 12. Esse deu, né? Eu consegui algumas conquistas. Vamos ver o que consigo de aprimoramento. Recupera a vida. Reduz dando sofrido em 1% por classe. Cara, 600, velho. Não tenho. 900, 300. Aumenta a área dos ataques em 5%. Vamos comprar, mano. Vamos iniciar mais uma aqui. Rafão agora tá... Cara, Pasqualha. Vamos na Pasqualha, mano. Eu joguei na Imelda. Já joguei com o Antônio no canal Daz. Não esquece. Deixa o like aí. Seleção de fase. Hum, tem fase agora. Pra ser, é uma mentira. Mas pelo menos tem frango assado aqui. Então tá tranquilo. Essa é a grande excelência sobre o Teco Ideal. Para descansar e meditar e procurar frangos assados. Mas porque tem uma máscara onde... Vamos no estágio 2, né, mano? Que a gente consegue. Caraca, eu vou morrer já? Serião? Chance de paralisar inimigos. Caraca, velho. Esse poder eu tenho que dizer que é meio palha aqui, ó. Me ferrei, me ferrei. Estevano Ferreira. Tá, beleza. Este aqui é mais punk. Este aqui é mais punk, meu Deus do céu. Eu vou morrer já. Eu não acredito que eu já vou morrer. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Já era. Eu durei um minuto, gente. Um minuto. Não gostei. Não gostoei. Então, na moral. Não valeu. Eu vou com a Imelda de novo. Que é a Imelda, pelo menos. Ela me deixou... Legalzão. Olha aí, olha aí, ó. Caraca. Caraca. Olha lá, olha lá. Toma. Ataca os inimigos aleatórios. Ataca os... Chicote, né, mano? Toma. Não deu muito certo a minha tática. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Não deu. Não deu. Enfim, gente. Vamos parar por aqui. Esse foi o Rafa Joga. Então, não esquece de deixar o like. Tem uma playlist completa aqui no canal. Eu estou jogando coisas diferentes. Então, valeu. Falou. E fui. E...